O que você... However... Mary... Von Hevelot... Não deveria estar aqui. Mas é muito bom vê-la, Elora. A Pacto! O que você... O que você... O que você... O que você... Não! 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 Sabe, o seu oponente não vai dizer o outro cara! Eu vou te luna nós! Centrada... Avalorium... Lanus! Avalorium... Viu só? Avalorium... 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 Avalorium...